O torcedor do Goiás chegou na Serrinha carregado de confiança E a euforia na rua, transformada em canção, era uma pequena demonstração de apoio Nesse momento decisivo para o time Pela primeira vez na história do estadual, o título do Goiânão será disputado no estádio da Serrinha Um jogo difícil para as dons da casa, que precisam vencer por até dois gols de diferença No tempo normal para levantar a taça de campeão Mas se depender desses torcedores, força é o que não vai faltar Jogar com raça, determinação e esperamos que dê tudo certo para nós E o que não faltou foi provocação contra o Atlético Que por coincidência, além da vantagem na decisão, era o aniversariante do dia 85 anos de fundação O aniversário do Atlético, mas não vai levar o título, infelizmente Vai ser verdão Mas em campo, o duelo é de gigantes E como não poderia ser diferente, Goiás e Atlético foram logo para o ataque O que deu trabalho para o setor defensivo dos dois times O Dragão mostra disposição em campo E o Elton Rato faz Tadeu trabalhar bastante E o goleiro Esmeraldino teve que se esticar todo para fechar o gol Nessa cobrança de falta de Shailon Em alguns momentos, o jogo fica tenso Com muito bate-boca É tanta vontade de marcar o gol, que nesse lance do time Esmeraldino A bola bate na marcação, os jogadores pedem pênalti, mas o jogo segue sem alteração É tanto tomar lá da cá, que Tadeu precisou se adiantar para segurar firme o chute de Wellington Rato O Goiás tem bastante volume de bola e dá trabalho para a defesa do Atlético Que nesse lance, não consegue segurar a cabeçada de Nicolas Elvis cobre o escanteio e o atacante não perdoa 1 a 0 A partir daí, o Atlético, que jogava mais na defesa, passa a atacar com mais perigo Tenta surpreender o goleiro Tadeu, que se vira como pode Só não consegue segurar o chute de Shailon, que recebe o cruzamento de Dudu e empata a partida Mas o VAR indicou impedimento de Dudu antes do lance e o árbitro anula o gol Apesar da pressão e do susto no finalzinho do primeiro tempo A equipe do Goiás vai para o vestiário com o objetivo quase que concluído Conseguiu, pelo menos até agora, levar a decisão para os pênaltis Mas o Atlético também promete voltar com força total Faltam agora 45 minutos para decidir quem é o campeão goiano O Atlético volta do intervalo com uma postura diferente E no primeiro minuto do segundo tempo, Marlon Freitas, na entrada da área Recebe a bola e marca um golaço, empatando a partida O time do Goiás ainda estava entendendo o placar Quando três minutos depois, contra-ataque rápido O Elton Rato recebe na área Dá uma cavadinha em cima de Tadeu e vira o jogo Dois a um O Goiás tenta uma reação, mas a defesa atleticana, bem posicionada, é mais eficiente E no meio campo toca mais a bola Vai envolvendo o adversário à procura de espaço no campo Até que o Elton Rato encontra Shailon na pequena área Ele deixa Tadeu no chão e manda quase sem ângulo para o fundo das redes Atlético impressionantemente três Um para o Goiás O Goiás sente o baque e a defesa fica ainda mais fragilizada E diante da derrota, o torcedor esmeraldino vai deixando o estádio da Serrinha desolado E se o Atlético não diminuísse o ritmo, poderia aplicar uma goleada histórica A pito final, Atlético Campeão Goiano de 2022 Festa no gramado e no vestiário da Serrinha E do estádio da Serrinha para o Castelo do Dragão Agora sim, diante do torcedor, os jogadores do Atlético levantaram o troféu do 16º título estadual O Dragão agora é o segundo maior vencedor da competição E hoje, graças a Deus, concretizou esse título aí Importante para o clube, no aniversário do clube E não poderia ser diferente a gente dar esse título para eles A gente estava ali se dedicando ao máximo, criando as oportunidades Os caras saíram na frente, muitos pensaram que a gente não ia conseguir Mas é aquele ditado, vamos até o final, fomos até o final E graças a Deus conseguimos esse título importante para o clube Agora é comemorar hoje, fizemos por merecer esse título E terça-feira já tem um novo jogo, já tem uma nova história que temos que escrever E é comemorar hoje e depois pensar no LDU É campeão! É campeão!